Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 14 de setembro Levando para vocês os seguintes destaques 30 trabalhadores paraguaios são encontrados em fazenda Em condição de escravos Preço do leite direto do produtor sobe pela sétima vez seguida Só esse ano Reinaldo Azambuja redobra a pressão no governo federal Por relicitação da ferrovia Malha Oeste Crédito rural no estado é 49,9% superior que em 2021 E a receita apreendeu 3 toneladas de agrotóxicos contrabandeado Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolheita sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E Matriz em Itaporã Fone 34515400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor Quando andamos de bicicleta, melhoramos nossa qualidade de vida Por isso, Bike.com A bicicleta dos seus sonhos, de diversos tamanhos, cores, peças e acessórios E a melhor assistência técnica da cidade É na Bike.com Compras em até 10 vezes no cartão Nas duas lojas para melhor lhe atender Marcelino Pires 2733 Centro e Rua Andrelina Vilelo dos Reis 310 No Parque das Nações 2 Bike.com Porque pedalar faz bem Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL É mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados Do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor Precisa de qualidade e segurança no armazenamento Comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL Semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quarta-feira será de tempo chuvoso em Dourados e região Previsão de 35 milímetros segundo o Climatempo A temperatura máxima não passa de 20 graus hoje O Laticínios Cambi está sempre pronto Para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos Para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão E outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 A gente sabe que para viver no campo É preciso muita força e coragem E também de equipamentos confiáveis e de qualidade É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas Agora é concessionária Mahindra A maior fabricante de tratores do mundo Que há mais de 70 anos cria soluções para o campo Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra Os únicos com 5 anos de garantia Só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas Em Dourados e Sidrolândia Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Pagou R$ 275,00 pela rouba do boi gordo E R$ 265,00 na vaca gorda Preços à vista Em Dourados não disponível Saca de milho a R$ 74,00 E a de soja a R$ 174,00 Informou a AgroADL Imagine você pagar apenas 5% do que você paga hoje na sua conta de luz A Spolum Solar tem a solução para você reduzir a sua conta de energia elétrica Com instalação de energia solar residencial e comercial no campo e na cidade Pagamentos em até 21 vezes no cartão Financiamentos em até 84 vezes Garantia de 10 anos no inversor E 25 anos nas placas Entrega do projeto em 45 dias Spolum Solar Uma empresa com propósito Rua Antônio Emílio de Figueiredo 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 Telefone 3426-8922 O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta Vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta Procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O setor agropecuário do estado de São Paulo criou 7.547 vagas de trabalho com carteira assinada em julho De acordo com dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged no Ministério do Trabalho Foram 36.517 contratações e 28.970 demissões O resultado é decorrente principalmente dos saldos positivos das atividades ligadas ao cultivo de laranja 2.551 empregos e ao de soja com 957 O maior saldo negativo foi registrado pelo cultivo de café 1.540 demissões Na sexta-feira passada, a Polícia Federal, em trabalho conjunto O Ministério Público do Trabalho, o MPT Prendeu em flagrante dois homens envolvidos com o aliciamento e prática de trabalho Análogo à escravidão na região de Iguatemi Próximo à fronteira com o Paraguai Após levantamento de informações As equipes da PF e do MPT localizaram uma fazenda Onde encontraram aproximadamente 30 trabalhadores rurais de nacionalidade paraguaia Trabalhando em condições degradantes e análogas à de escravos em uma lavoura de mandioca Também foi constatado fornecimento de moradia precária aos trabalhadores Além das inadequadas e abusivas condições de trabalho A remuneração dos trabalhadores era paga por meio de vales Os quais somente eram aceitos em estabelecimento comercial de propriedade do aliciador Assim, criando um círculo vicioso que aprisionava as vítimas no local Impedindo ou dificultando o retorno ao Paraguai O auto de prisão foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal de Naviraí Os envolvidos foram liberados após o pagamento de fiança No valor de R$ 50 mil imposta pela Justiça Federal A ação também contou com o apoio da Polícia Civil e da Assistência Social de Iguatemi Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA Que pertence à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba Mostrou que o preço do leite direto ao produtor subiu pela sétima vez consecutiva no ano O chamado preço do leite no campo, segundo a pesquisa, chegou a R$ 3,57 em agosto Na média Brasil do CPEA O que significa uma valorização de 11,8% em apenas um mês No ano, a alta acumulada é de 60,7% A pesquisa apontou ainda que o movimento de alta deve ser interrompido Com possibilidade de forte queda no preço do leite A ser pago ao produtor em setembro Referente ao leite captado em agosto O CPEA destacou que o encarecimento do leite no campo ao longo dos últimos meses Se deve à baixa oferta do produto O governador Reinaldo Azambuja afirmou na segunda-feira Que a pressão pela relicitação das ferrovias ligadas à Malha Oeste foi redobrada A Azambuja foi taxativa ao informar de que está à espera do lado prático do discurso Que o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, fez quando veio ao Estado no mês passado A expectativa é de que o anúncio da relicitação aconteça ainda esse mês Para o governador, a Malha Oeste é fundamental para a logística do Estado E a relicitação tornará o cenário econômico futuro mais competitivo A pressão do governador se justifica pela precariedade que hoje passam Os 1.923 quilômetros de ferrovias da Malha Oeste A antiga noroeste do Brasil que vai até Corumbá A Rumo Logística, empresa que administra a ferrovia Não faz manutenção desde 2018 E em agosto foi multada em R$ 1 milhão Após auditoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres A NTT, ratificada pelo Tribunal de Contas da União Para piorar a situação, a concessionária já acumula multas superiores a R$ 36 milhões E teve seu nome incluído na dívida ativa da União Que é o SPC do setor público A ferrovia vive hoje situação de abandono A Suzano Celulose pode enfrentar dificuldades técnicas Para obter autorização do Ministério do Transporte Para construir a linha férrea de 136 quilômetros Entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado Com investimentos de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões A Eldorado Celulose já assinou o contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres Para construir no mesmo trecho Com 88 quilômetros de malha ferroviária E investimentos previstos de R$ 890 milhões O pedido da Suzano está parado desde o fim do ano passado Esses obstáculos constam na resolução publicada no Diário Oficial da União Ao afirmar que a ANTT analisará a viabilidade locacional dos novos pedidos E verificará a existência de conflito entre o traçado da ferrovia requerida E as demais infraestruturas ferroviárias implantadas ou outorgadas O que pode resultar em indeferimento dos pedidos da Suzano Dados levantados pelo Departamento Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária FamaSul Mostram que o volume de crédito rural utilizado em Mato Grosso do Sul Já atingiu R$ 4,7 bilhões nos meses de julho e agosto deste ano Esse número é 49,9% maior se comparado ao mesmo período de 2021 Segundo a FamaSul, os valores fazem parte da distribuição dos recursos do Plano Safra 2022-2023 Que começou a ser utilizado a partir de julho A maior parte do crédito acessado foi destinado ao setor agrícola Correspondendo a 76% do valor do Estado O percentual é equivalente a cerca de R$ 3,5 bilhões Segundo o analista de economia da FamaSul, Jean Américo O crédito agrícola foi utilizado em grande parte pela modalidade de custeio Sendo cerca de 80,8% 12,6% foram utilizados na modalidade de investimento 5,5% para comercialização E 0,5% para industrialização Explicou o economista A seca registrada no sul de Mato Grosso do Sul Está causando sopimento E colocando em risco a vida de animais Na sexta-feira passada O corretor Hugo Tonini Registrou bois e jacarés presos na lama de um açude Na região do Pantanal do Nabileque Na divisa dos municípios de Porto Murtinho e Corumbá Chove, mas é pouco e esparço O Pantanal precisa de bastante chuva para voltar ao normal Comentou o Tonini Caminhão com 3.150 kg de agrotóxicos Foi apreendido em Mundo Novo Depois de ser abordado por servidores da Receita Federal Assim que entrou em Mato Grosso do Sul O veículo foi considerado suspeito de transporte de agrotóxicos contrabandeados Por servidores da Delegacia da Receita em Cascavel, no Paraná Assim, na noite de sexta-feira Ele foi abordado com uma carga identificada como Fertilizante Mineral Complexo Sem identificação do fabricante E com indícios de fraude Como erros de formatação no rótulo E palavras escritas em espanhol Além disso, o registro do Ministério da Agricultura Que havia no rótulo Se referia a uma empresa de São Paulo Mas que não era mencionada na embalagem Quando os servidores realizaram o procedimento De verificação física Constataram que a mercadoria transportada Tinha apresentação idêntica Ao agrotóxico benzoato de emamequina Produto frequentemente contrabandeado do Paraguai De acordo com o motorista A carga teria sido embarcada Na cidade de Foz de Iguaçu, no Paraná E teria como destino a cidade de Cidrolândia Um produtor rural de 74 anos Que mora em Cafelândia, São Paulo E tem propriedade em Angélica Foi multada em 105 mil reais Por manter 66 animais Entre bois e cavalos Em uma área de reserva legal De cerca de 20 hectares Protegidas por lei Atenção pecuarista de Dourados e região Você que está precisando de alimentação Para o seu gado Conte com o Feno Rio Paraná A Feno Rio Paraná Está preparada para melhor lhe atender Oferecendo feno pré-secado E feno de Tifton 85 Azevem, aveia e ruzizienses Ideal para o seu rebanho A Feno Rio Paraná É a maior e melhor empresa do país No ramo de feno Estando sempre lado a lado com o pecuarista Faça um orçamento pelo telefone 449-8835-5290 Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus Para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas Empilhadeiras Veículos de carga Passeio e utilitários Somos especialistas em achar O melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja Na Avenida Marcelino Pires 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialistas em pneus O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Dia Nacional do Cerrado Destaca a necessidade De preservação Do bioma O Dia Nacional do Cerrado Foi criado em 2003 Para chamar atenção Sobre a necessidade De se preservar Esse que é o segundo maior bioma Da América do Sul E do Brasil Só perdendo para a floresta amazônica O período de seca Desta época do ano Aumenta o risco De incêndios No Cerrado Recentemente Uma grande área Do Parque Nacional De Brasília Foi destruída E os animais que fazem parte do bioma Morram O dia 11 de setembro Também foi escolhido Para homenagear Um dos fundadores Da rede Cerrado O ambientalista Ari José de Oliveira O Ari Pararraios Que nasceu neste dia No ano de 1931 O Cerrado é considerado O berço das águas brasileiras Abrigando nascentes De importantes rios Como São Francisco Tocantins A sua vegetação rasteira Composta em maioria Por árvores De pequeno porte Arbustos E gramíneas Proporciona A captação da chuva Com suas raízes Fazendo com que O solo Estoque água Está em análise Na Comissão De Desenvolvimento Regional e Turismo Projeto de autoria Do senador Jacques Wagner Do PT da Bahia Que cria uma política De desenvolvimento Sustentável Do Cerrado brasileiro De sua flora e fauna O relator Senador Jean Paul Prats Do PT Do Rio Grande do Norte Afirmou que a proposta Também traz Uma articulação Obrigatória Com outras políticas Públicas Com 26 artigos Define Primeiramente A abrangência Desse bioma Do bioma cerrado E consegue Começar a estabelecer Diretrizes E princípios Quanto a sua Conservação Proteção Regeneração Utilização Políticas De desenvolvimento Sustentável Traz a articulação Obrigatória Com outras políticas Públicas Porque é importante Pensar em meio ambiente Não apenas Do ponto de vista Ambiental Mas também De outras dimensões Inclusive como a educação A infraestrutura Várias outras políticas Públicas importantes Maiormente as sociais Considerado A savana brasileira O cerrado Abriga uma das maiores Biodiversidades Do mundo Com mais de 6 mil Espécies de árvores E 800 espécies De aves A maior parte Do cerrado brasileiro Está localizada No planalto central O bioma Está presente Nas áreas Do Distrito Federal E nos estados De Goiás Tocantins Além da Bahia Ceará Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Piauí Rondônia São Paulo Amapá Amazonas Pará Roraima E Paraná Da Rádio Senado Regina Pinheiro Qualidade E garantia E eficiência Na retífica de motores A álcool Diesel E gasolina Você encontra Na retificadora MS Profissionais Altamente capacitados Em retífica de motores Em geral Regulagem de bombas E bicos injetores Devida nova O motor Do seu veículo Vá direta Retificadora MS Retificadora MS Em Dourados Na Weimar Torre 5.710 Telefone 3424-7698 3424-7698 Tudo que se planta Dá Nessa terra Perde o regar Da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim Vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos Um novo encontro Amanhã Depois do horário Político Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região